. Bom dia, minha gente! Meu Deus do céu, muita coisa boa, né? Jesus! E aí, comadre, tudo bem? Tudo! Já vi que tá com um modelinho novo, né? Das fotos. Sabe por quê? Porque a toparga falou comigo... É o quê? Toparga. Fotógrafo? Sério? Entendi. Falou comigo que vai fazer uma foto minha de grávida, mas foto extra. Nossa, e essas fotos são pra quê? Pro remake de Vavazona? Você não me irrita não, que eu tô grávida, que eu fico nervosa e as crianças ficam agitadas. Ai, gente, a nave mãe tá cheia de alien ali dentro. Eles vão fazer o quê comigo? Eles vão te vomitar. Ai, gente, cara, por favor. Você tá tão linda já pras fotos. É, tá pau a pau com a grávida de Taubaté, né? Aliás, tá barriga a barriga.